Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês a fazer limpeza do ouvido do seu animalzinho. Pessoal, para fazer esse tipo de limpeza, vocês vão precisar de alguns produtinhos. Olha, de soluções otológicas, nós trouxemos aqui duas marcas diferentes. É, pô otológico, potonete, algodão e se você estiver lá em casa, uma pinça. Nessas soluções aqui existe uma diferença. Essa aqui, por exemplo, na formulação dela tem ácidos, ácido lático, ácido salicílico. Esses ácidos, essas soluções com ácido, é bom você ficar passando muitas vezes não, porque senão pode ser prejudicial ao vidinho do seu animal. Eu gosto de usar essa mais em cães que já tiveram otite ou então em cães que tem uma produção de cera maior, né? E não com muita frequência. Essa daqui já é uma solução mais comum. É uma solução só para amolecer o cerume. Então eu gosto de usar bastante em filhote. É muito importante você fazer essa limpeza pelo menos uma vez por semana. Esse aqui é o pó otológico ou pó depilatório. É o pó que vai te ajudar a fazer a depilação desse ouvidinho. Tem pessoas que não gostam de depilar o ouvido, preferem aparar, cortar. Aí fica mesmo a critério de cada cliente. Eu prefiro fazer a remoção do pelinho. Como vai ser feita essa remoção, você vai escolher. Ou depilando ou cortando bem rente à pele do animal. Mas como é muito difícil a gente cortar o pelinho que está bem interno, então eu prefiro depilar. Ele não é um pó depilatório que ele vai depilar esse pelo sozinho. Esse pó otológico vai diminuir a oleosidade, a umidade do ouvido desse pelo. Então ele vai dar uma ressecadinha porque ele vai absorver todo aquele cerume. Vai deixar o pelo com atrito maior entre a sua mão e o pelo ou a pinça e o pelo. O cotonete, algumas pessoas também não gostam de usar, porque acreditam também que você não deve ficar enfiando muita coisa no ouvido, pode machucar o tímpano do animal. Só que a gente já sabe que a anatomia do ouvido do cão é diferente da nossa. Então o ouvido do animal é em formato de L, o buraquinho está aqui, do pavilhão auricular. Então quando você introduz, digamos que o tímpano esteja aqui, na ponta desse dedo. E aqui é o buraquinho onde você vai colocar o cotonete. Então você não consegue romper o tímpano porque ele não vai fazer, ele não é flexível nem grande o suficiente para fazer esse movimento. Então a gente sabe que o cotonete pode ser usado sem perigo de romper o tímpano, de machucar o animal por conta disso. E algumas pessoas também não gostam de usar, não orientam, porque acham que você pode ficar empurrando o cerume para dentro do ouvido do animal. Realmente, se você não limpar de uma forma correta, você pode estar empurrando mesmo essa sujeira. Então é importante você saber o que está fazendo ali, vai girando aos pouquinhos. Use o cotonete para limpar essas áreas, esses côncavos que o animal tem parecido com o nosso. Então é importante, porque às vezes só com algodão você não consegue. É, e essa solução é importante por isso. Porque quando a gente coloca o cerume, a sujeirinha, ela vai soltando, então fica mais fácil de você retirar até o cotonete, porque fica muito molezinha a sujeira. Vai amolecendo, vai quebrando mesmo essa molécula do cerume mesmo. E o algodão vai usar, vai te auxiliar nessa limpeza. É importante o seguinte, o algodão que você estiver usando para fazer a higiene de um ouvido não pode ser o mesmo para fazer a higiene do outro ouvido. Então você vai descartar o algodão, vai pegar um novo e vai fazer. Porque senão você vai levar algum... Por exemplo, se você estiver com um probleminha, pode estar só nesse ouvido. Aí você vai levar um acra ou um fungo para o outro ouvido. Então você vai acabar contaminando outra área. Tá bom? Vamos mostrar agora na prática como que a gente faz. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu faço é a remoção do pelo, né? Ele já está com bastante pelinho, já cresceu bastante. Você deve remover somente esse pelo que está aqui dentro do ouvido, né? Não é esse pelo que está aqui em volta, não. Você percebe quando o animal está com o ouvido sadio? Quando a pele está bem rosadinha, não tem nenhuma textura diferente. Mas isso quem vai fazer o diagnóstico mais é o veterinário. Então a gente está aqui só para ensinar a fazer a higienização. O pó, se você não tiver segurança em colocar dentro do ouvido, porque você não pode colocar muito, você pode colocar numa tampinha, pegar com a mão e colocar aqui no ouvido. Eu como já tenho mais experiência, eu vou já colocar... Porque eu já sei a quantidade que vai cair. Ó, você espalha. E percebam que o pó fixou em todo o pelinho que está aqui dentro. Pessoal, esse pelo é um pouco incômodo fazer a remoção dele. Então a gente deve fazer com cuidado. Ó, eu vou colocar aqui na tampinha para vocês perceberem a quantidade. Porque mexer no ouvido do animal não é algo tão agradável para ele. Então devagar mesmo, façam com os dedinhos assim. E depois, o que estiver mais assim lá dentro, eu costumo pegar com calma a pinçazinha e pinçar aqui e remover. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Eu libero essa área de pelo, porque eu acho que vai ficar muito mais oxigenado aqui essa área. Vai refrigerar melhor e vai ajudar na limpeza. Por isso que eu retiro todo o pelinho, né? Depois de retirado, aí sim eu faço a limpeza, né? Com algodão e uma solução. Eu vou usar aqui a solução que não tem ácido, porque o ouvido dele está bem bacana. Você pode passar a solução no algodão, como eu fiz aqui. E ir limpando, o ouvido dele está limpo. Se o ouvido dele estivesse com bastante cerume, eu poderia pingar algumas gotas direto aqui dentro, né? Você vê na embalagem qual é a quantidade indicada. Aí eu iria fazer uma massagem, né? Pingaria, iria massagear para amolecer. Deixo o animal sacudir a cabeça, né? Para ajudar a expulsar o cerume. E faço a higienização. Mas como ele é um cão que a gente limpa sempre, e o ouvido dele não tem tanta produção de cero, ó. Sai limpinho. Então eu não vou pingar, não há necessidade de ficar jogando produto dentro do ouvido dele. Ó. Perceba o ouvido limpo de pelo. E agora eu vou mostrar para vocês do outro lado como estava antes. Olha, pessoal, do outro lado, ó. Olha a diferença. Esse aqui parece até estar um pouquinho mais sujo, né? Pessoal, esse é um filhote. Então em filhote sempre a gente deve tomar mais cuidado, né? Até porque filhote está se acostumando agora. É... Porque mexer no ouvidinho é uma situação muito incômoda. Até a gente mesmo, quando alguém mexe no nosso ouvido ou brinca, né? A gente não gosta, ó. Mas, ó, perceba que em filhote também tem muito pelo. Então a gente vai fazer a remoção primeiro, né? Vou ver se ela vai ficar quietinha. É normal ela estranhar um pouco, né? Porque é a primeira vez que ela remove o pelo do ouvido. Ó, vamos colocar. E vamos devagar. Devagar. Vou colocando aqui para vocês verem a quantidade. Alguns filhotes têm muito pelo, outros nem tanto. E alguns filhotes têm uma produção de cerume maior, né? Cada um tem essa particularidade. Olha, até que ela está indo muito bem. Não está reclamando. É importante fazer com os dedos primeiro, gente. Depois com a pinça. Se você quiser alcançar... Olha, ó... Olha, eu acho que está ótimo. Por primeira vez ela se comportou muito bem, ó. Então vamos fazer... Ela também está com o ouvido sem uma produção de cerume. Não sei se minha esposa já tinha limpado. Antes. Então vamos colocar só no algodãozinho e passar, tá? Ó, essas dobrinhas aqui que eu falei, pessoal. Ó, que tem muita dobrinha. Então você pode... Nessas dobrinhas você pode usar o auxílio do contornete. Né? Ó, já está um pouquinho mais sujo. Com muito cuidado. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha, ficou bem melhor, ó. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica aí. Dê um joinha, curta, compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal. Se estiver vendo aí no Facebook, faça uma solicitação de amizade. Eu vou deixar também, passando nesse vídeo, o WhatsApp do Canil, tá? Para aquelas pessoas que têm interesse em adquirir um exemplar aqui nosso. Tá bom? É isso aí. E se caso vocês estiverem com medo de fazer essa limpeza no vidinho, vocês podem deixar para quando forem levar no veterinário, né? E aí eles vão fazer isso. Ou até no banho e tosa, né? O pessoal lá, a equipe do banho e tosa, está qualificado para fazer essa higiene. Ele já tem bastante prática. Então, quando o animal tiver, o seu filhotinho tiver todas as vacinas, você já vai poder levar para o banho e tosa. E eles vão fazer isso já como rotina do banho. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um beijão, obrigado pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!